Música Prendeu os bend aqui, ó Junto na barra Cara, o que é isso pra você? Que você que te representa? Ah cara, isso aqui é só um vídeo, né? Lá é muito difícil a gente achar esse tipo de equipamento E aqui também tem um diferencial, né? Que o pessoal curte esporte de força Eles curtem tanto quanto o Boris Você pode ver aqui nas paredes, mano Tem tipo, toda a galera que a gente curte, né? Arnold e tal Mas mano Tem os levantadores Entendeu? A gente sabe que o esporte que a gente curte aqui A base tá ali Entendeu? É foda, é foda respeitar isso Vem muito... Que nem na arte marcial a gente fala isso, né mano? É o que vem primeiro É... Tem que respeitar É da onde vem, né? Fazer força hoje aqui, não dá? Dá pra fazer força hoje, hein? Acho que dá Tem bastante coisinha pra brincar aí É... Vou mostrar o que o Brasil é feito Oi? Vamos mostrar o que tem no Brasil? É... A dona vai... Vai travar aqui quando você... Isso aqui é diferenciado, hein? Faz um teste aí pra ver se Já fez alguma vez um desses? Nunca Tipo, coisa que a gente tem gravado no vídeo, né? A gente conhece a máquina de core De tanto que a gente vê aquele bagulho Antes de fazer um lag dele O pessoal de casa sabe qual é que é Ó Os equipamentos que tem aqui Pede o que? O treino de hoje Pede... Pelo menos um gorfo, né? Pelo menos uma B7zinha Faz a maquinazinha Aí vai pra... Certo do nicho Pá É o único B7 que eu aguento, hein? Merece uma pedra Nossa Qualquer coisa, tamo aí Qualquer coisa, a gente passa um gelom e... Um bandejo Nada que um gelom e um bandejo não resolva Vai treinar o que? Decidiu? Fazer peito 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 Tá bom Tá gostando pra fazer perna, mas... É, queria fazer perna, mas aí... O pessoal... Tá preparado pra essa conversa aí Tá muito cheia a academia Eu vou... Bater um pouquinho mais de peito Aproveitar É pra deixar que eu vou fazer perna aqui ainda A gente colar aí de novo? Você vai falar comigo? Ah, vambora, filho Eu vou ter essa honra de gravar isso Treino hoje? Não Nada menos Ele só não sabe Ele só não sabe É o parceiro de treino ali Alguns de vocês devem conhecer aí De vez em quando ele aparece, né? Influenciador É... Acho que é blogueiro, né? É blogueiro Blogueiro fitness É Tô até nervoso Tô até nervoso Porque... Além de atleta nós é fã também, né? É, lógico Tietar, né? Tietar um pouquinho Tietar um pouco Tietar um pouquinho Tietar um pouco O que é isso, Rudi? A time da Coreia, ano passado estamos juntos em Vegas, aí eles vieram e falaram, ó, a gente precisa trazer um presente para você, por carinho. Aí compraram um tênis com as cores do Brasil. De seguida, trouxeram um doce que eu e o Sazer, vamos experimentar aqui. Olha aí, garlic bread e almond. É que tem os dois, ó. Toasted. Tem amêndoa junto, ó. Sei que você está treinando, mas vamos fazer o que feita. Os meninos estiveram aqui essa semana, Carlos Junior, Rudi, Bruno Santos, não sei o que, botaram quatro placas aqui e não aconteceu nada. Nada. Só gemido. Não aconteceu nada. Um monte de gemido e a máquina mostrando para eles que as coisas não eram do jeito que eles estavam pensando. Mas agora essa máquina vai ver só. É ou não é? Tá, tá. Uma vingança. Fechou com meus amigos? Fiquei assim. Fiquei assim. Vamos lá e o steadio e só o que vem antes de quando eles brigam juntos. Eu ia começar com o traver. Eu ia começar com esses temas que as podias acompanham por sempre que eles E deixa eu ir fazer uma pressão, dar uma levantada... Olha lá! E vai! O Kahn é o dono do giná, é o dono da academia E ele fica feliz em ver que tem aqui gente forte de verdade Pra usar as máquinas dele Obrigado, senhor Eu estou dizendo que você está muito feliz Obrigado Há pessoas aqui que podem usar as máquinas de frio Muito legal Esse equipamento... Um ótimo equipamento Sim, excelente Eu adoro esse Excelente Pede uma dica pra ele de uma outra máquina de frio Sim, em diferentes posições Eu adoro isso Ah, sim, sim Eu adoro esse Gostei, gostei demais É legal Ela tem tipo 3 posicionamentos de anilha Então tipo... No lugar que você coloca a anilha Dependendo de onde você colocar Ela tem mais peso ou menos peso Em uma porção diferente Em diferentes ranges, ela se torna mais pesado e mais lento E se torna diferentes partes Sim Ótimo Excelente Você tem aqui qualquer máquina que os atletas Complem de não colocar mais peso? É um alto É... É um alto Este... Olha... Este é um desafio Este é um desafio Este é um desafio Este é um desafio? Amor Sim, um pouco, mas é muito pesado em geral, todo mundo é pesado Toda a porção do governo, toda a porção Então tipo, ele falou que aqui, o pessoal que traz a linha de 45 para colocar E ele só fica de olho assim, esperando o pessoal pegar as de 10 de volta Porque essa máquina realmente é uma panca longa pra caramba e atrapalha demais É, como o braço é muito longo, um pouquinho de peso você coloca na ponta Não, todas as linhas são muito pesadas Isso aqui, esse vai ser o desafio Encaixar essa largura aqui no seu almofadinho E aí Muito obrigado Muito obrigado Muito forte Vai acertar o desafio dele? Oi? Vai acertar o desafio dele? A gente tem que fazer né, hoje é feito, mas a gente faz um pouco de bíceps Faz um pouco de perna Deixa eu treinar, vamos treinar Obrigado Vox, Jesus Vou Dois Vamos lá. 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 Vamos lá.